O balanço foi apresentado em uma coletiva no Ministério da Saúde De acordo com o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco o Brasil mantém tratativas com nove laboratórios ou centros de pesquisa que têm atuado em estudos e no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 Até agora, já foram fechados acordos com os responsáveis pelas vacinas Oxford-AstraZeneca e do consórcio da Organização Mundial da Saúde, COVAX Facility No caso da vacina de Oxford, a Fiocruz vai receber a transferência tecnológica do laboratório AstraZeneca e com isso produzir aqui mesmo no país as doses de imunização A expectativa é de que até janeiro 30 milhões já estejam prontas e outras 70 milhões até o fim do primeiro semestre No caso do consórcio COVAX Facility, o acordo prevê 40 milhões de doses disponíveis no primeiro semestre totalizando 140 milhões Para garantir a participação no consórcio, o governo pagou uma primeira parcela de 830 milhões de reais Cabe-se destacar que haviam duas opções na adesão Uma opção com um valor um pouco menor, mas com um risco maior de que nós fôssemos contemplados com uma das vacinas apontadas pela COVAX Facility A que o Brasil aderiu foi a opção 2 Em que nós poderemos escolher qual daquelas vacinas E isso nos trará uma segurança para a população Uma vez que só será disponibilizada a vacina para a população brasileira Só será adquirida, só será inserida no Programa Nacional de Imunizações Aquela vacina que for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa Caso alguma das vacinas tenha êxito nas análises, a aplicação na população ou nos segmentos selecionados ocorrerá pelo Programa Nacional de Imunização Quem for imunizado terá o registro do CPF no sistema do governo De acordo com o Franco, as doses devem começar a ser aplicadas nos três primeiros meses de 2021 Nós estimamos e temos uma grande crença de que vai se iniciar no primeiro trimestre de 2021 Pelos prognósticos, pelo acompanhamento das fases de testes, do desenvolvimento E da capacidade produtiva em escala que se está desenhando E da capacidade produtiva em escala que se está desenhando E da capacidade produtiva em escala que se está desenhando